As coisas estão passando mais depressa O ponteiro marca 120 O tempo diminui As árvores passam como muitos A vida passa, o tempo passa Estou a 130 As imagens se confundem Estou fugindo de mim mesmo Fugindo do meu passado Do meu mundo assombrado De tristeza, de certeza Estou a 140 Fugindo de você Eu vou voando pela vida Sem querer chegar Nada vai mudar meu rumo Nem me fazer voltar Vivo Fugindo Sem destino algum Sigo Caminhos que me levam A lugar nenhum O ponteiro marca 150 Tudo passa ainda mais depressa O amor é felicidade O vento afasta uma lágrima E começa a enrolar Eu vou Sem saber pra onde Nem quando vou parar Não, não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar As vezes Sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não, não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim O ponteiro marca 190 Por um momento tive a sensação De ter você a meu lado Mas o banco estava assim Estou só 200 por hora Vou parar de pensar em você Pra prestar mais atenção na história Eu vou Sem saber pra onde Nem quando vou parar Não, não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar As vezes Sinto que o mundo Se esqueceu de mim